E aí gente, beleza? A gente vai fazer aqui uma loucura de amor Aniversário de esposa Acompanha com a gente aí Isso é bem legal Essa matéria vai passando na Rede Record Acompanha aí Sônia, compareça aqui fora Você está sendo homenageada Vem pra cá, Sônia Aqui é a reação dela, hein, galera Sônia, compareça aqui fora Você está sendo homenageada Parabéns, feliz aniversário Vem pra cá, Sônia Galera que está assistindo esse vídeo Estamos ao vivo aqui Com a Rede Record de televisões Vamos fazer uma homenagem aqui romântica O pessoal da Record veio aqui acompanhar a gente Aproveita aí a oportunidade de vocês Que assistiu ao vivo Vamos lá, hein Queria combinar vocês pra ficar todo mundo atrás do carro Vai lá, minha amiga Confia em mim Ricardo, fica pertinho do seu amor Minha amiga, vai lá gentil também Tudo bem? Todo mundo bem gentil Ai, que legal Minha amiga, antes de começar essa homenagem pra você Se você me permite Eu vou pedir pra você ficar aqui um pouquinho Aqui Ficadinho, fica do ladinho dela também Sônia, antes de começar essa homenagem pra você Cadê o filhão? Vai lá também, mestre Fica do ladinho da sua mamãe Você também fica lá do ladinho Eu, eu geralmente quando Quando eu chego com um carro de loucura de amor A reação que as pessoas têm Geralmente é Olhar pra mim Pro meu carro Pra pessoa que tá recebendo a mensagem E a maioria das pessoas pensam assim Meu Deus, que mico Que vergonha Se eu recebo um negócio desse, eu mato Tem aquelas mulheres que falam assim Deus me livre receber um negócio desse Mas Eu sempre falo que esse tipo de homenagem Não é qualquer mulher que recebe É a mulher Porque minha amiga, vamos combinar Tem tanta mulher Que namora os caras Tão Zé Ruela Que a mulher chega pro cara e fala assim Amor, você me ama? E o Zé Ruela responde Você sabe Eu não preciso falar O que eu quero dizer pra você, minha amiga Você tá recebendo o teu amor O maior presente que ele poderia te dar E não é a loucura de amor O maior presente que ele tá te dando Em nome dele Da tua família Do teu filhão Chama-se tempo O tempo que ele se predispôs Pra te dar esse presente E pra te dar esse momento Esse tipo de homenagem, minha amiga A mulher pra receber Ela tem que ser muito Muito amada Especial E diferenciada Por isso Parabéns Por você conhecer Com tanto louvor O significado da palavra Família Amor Amizade E principalmente Por compartilhar tua vida E tua história Com um cara que vale a pena Que sabe a mulher que você é E o valor que você tem Eu tô muito feliz E muito honrado De verdade estar aqui Quando o Ricardo me chamou Pra te dar esse presente A gente A gente começou a se programar Pra fazer um monte de coisa Pra você E por causa do horário Talvez muita gente Não conseguiu chegar A tempo Mas essas pessoas São extremamente especiais Na sua vida Elas também Deixaram Um recadinho Pra você Marabéns Mãe Filha Irmã Que Deus te abençoe Que Deus me hoje Sempre Que dê muita sabedoria Pra prosseguir a vida Pra continuar Pra ser essa menina Que Deus colocou no mundo Inteligente Amorosa Carinhosa Com toda a família Com todos os sobrinhos Com todos os irmãos Com filho Com marido Boa mãe Boa esposa Que Deus abençoe vocês Hoje e sempre Te amo Filha Te amo Irmã Tem mais Minha amiga Prepara o coração Que tem mais pra você Deus Deus ilumine Hoje e sempre Te amo muito Viu Queria estar aí Pra te dar um beijo Mas não tô Mas já já eu tô Viu Todos que tão aí Vai fazer por mim Tá Beijo Te amo Tem mais Parabéns Tia Sônia Aqui é a Viviane Sua sobrinha Sobrinha filha Passando aqui Pra te dizer Que te amo muito Estou muito feliz Por mais um ano De vida Comemorar com você Saber que você Está bem Feliz Espero que hoje Seja um dia Repleto de Emoções Surpresas Gratificantes Você merece Te amamos muito Parabéns Eu acho que você Não tem noção Oi Sônia querida Que Jesus te abençoe De todos os maus Te deu um ótimo Aniversário E eu queria muito Estar aí com você Hoje Para te dar Abraço E tudo de bom Pra você Mas Estou aqui em Aracaju Não estou aí Não deu pra mim Aí Então eu te desejo Tudo de bom Na tua vida Pra hoje Sempre E que Deus te dê Te ilumine E te dê Tudo de bem Na vida Beijo Eu te amo muito Que Deus dê Muitos anos de vida E saúde De paz e tranquilidade Beijo Te amo muito Pra você E Eu estou muito feliz E muito honrado De verdade Estar aqui Queria chamar seu filhão Chega mais aqui Mestre Existem pessoas Eu vou falar uma coisa Pra você de coração Alguns presentes Têm preço E outros Têm valor Eu vou te dar um exemplo Presente que tem preço Uma calça Uma camisa Um tênis Um sapato Uma blusa E é legal Pra caramba Receber Presente que tem valor Se você quer saber O verdadeiro valor Do abraço De uma mãe Pergunta pro filho Que não pode receber Esse abraço Pergunta pra sua mãe O quanto ela queria Receber esse abraço Da mãe hoje Então eu queria que você Olhasse pra sua mãe Relaxa Respira E fala o que vem Do coração Com a sua mãe Dá os parabéns Com a sua mãe Parabéns Mãe Espero que você tenha Dua santa Ainda de vida Eu te amo muito Até a morte Ah que da hora Vem cá Ricardo Chega mais aqui Fala o que vem Do coração O seu amor Vai lá e dá um beijo No seu amor Ah que coisa linda Soninha Costa aqui do meu ladinho Eu sempre falo Que pra fazer uma loucura De amor Você não precisa fazer Festa Você não precisa fazer Pra um monte de gente Pra fazer uma loucura De amor A gente só precisa Literalmente Do que tá rolando aqui Um homem que ame Um filho que ame Uma mulher que mereça Pessoal que tá me assistindo Ao vivo Estamos aqui com a Record A equipe da Record aqui Com o Berto ali O repórter da Record Que veio acompanhar a gente Tem uma galera lá no fundo Vendo você Tá todo mundo te vendo aqui Meu amigo Então queria que você agradecer A todos que estão assistindo Ficar na live E acompanhar aí Esse momento histórico aqui Que a gente tá fazendo Vamos lá Porque eu estava esperando Eu sempre recebo amigos Pessoal de viagem Já recebi Pecintações Pessoal de telefone Mas é uma surpresa Você não estava esperando Mas obrigado Obrigado A gente já tem agora 24 anos Desde depois de amor e casamento Eu sou muito feliz Eu sou muito feliz Eu também te amo Obrigada Eu também te amo Obrigada Eu também te amo Um abraço no casal Um momento maravilhoso da família unida Agora eu quero interromper um pouco Esse abraço Pra saber como é que foi Essa surpresa pra você Eu estava esperando Eu estava esperando mais pra vocês ver Mas eu estou bem em mente Quando você ouviu o som aqui fora O que você achou? Eu não estava esperando Nós já ia ouvir Jóias Todas as coisas Proveio Que ele continua E chega aqui E comeu isso E como é que está o coração agora? Ah, então nós temos Um café fazia saudável Amanhã a galera Acompanha lá no Balanço Geral Essa reportagem Na Record Edivania Hailana Márcia Obrigado aí pela 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 atenção aí Que a gente aí ao vivo Viu? Muito obrigado mesmo De coração A Viviane Nossa amiga aí Que está muitos anos com a gente Não Muito obrigado Tem mais uma coisinha aí Tem mais um parabéns Parabéns, né? Parabéns Com direito A surpresa especial Prepara o coração Bora cantar parabéns aí, pessoal E para a Sônia E para a Sônia Hoje você pode tudo Minha amiga Olha lá galera O robô Que vai participar Nas loucuras de amor Que a gente, hein? A partir Dessa semana Ele já vai estar participando aí Junto com a gente Dessa Dessa festa maravilhosa Vamos fazer o pessoal chorar Com mais alegria Com mais emoção Com o Juninho Nosso robô Vamos lá galera E para a Sônia E para a Sônia Nova novidade e loucura De amor SP Entre em contato com a gente Você vai se surpreender Com o nosso robô Vamos levar ele até você Nas homenagens O que você acha? A Sônia A Sônia está feliz da vida E Bora festejar Galera Para Para a Sônia está feliz da vida Para a Sônia está feliz da vida E para a Sônia está feliz da vida O que é a Sônia está feliz da vida? Quem é quem sabe? Os escudos O que é a Sônia? É mesmo hoje Quando ir a Sônia O que é a Sônia? Vai ser cool O que é a Sônia? Agora temos Bazuca com Jardim de Luz Robô E muita loucura de amor Com a Record também Acompanha lá, balanço geral amanhã Acompanha lá, balanço geral amanhã Acompanha lá, balanço geral amanhã Parabéns minha amiga por ser tão amada Merecedora dessa homenagem E se prepara que hoje você vai dormir peladinha Parabéns minha amiga Valeu gente Tá bom E é isso aí galera A gente tava fazendo a mensagem E eu esqueci de conectar a Bazuca Mas ainda bem que deu certo Eu tinha esquecido de conectar a Bazuca Valeu gente, fui Loucura de amor SP Faz quem ama Recebe quem merece Valeu